Ae moçada, agora ficou um pouco mais melhor aí. Tamo aí na lida, no sítio. O capim tinha caído tudo. Tava obstruindo a passagem aqui. Deu uma limpada aí. Joguei pras nuvias ali, mas... Os bichinhos não tá com fome não. Olha o monte que deu aí de capim. Esse é o tal do capim capiaçu, hein. Não sei se a maioria conhece, hein. Capimzinho muito bom aí no sítio. Olha o monte que deu aí. Mas os bichinhos não tá com fome não, cara. Olha a altura que ele tá, ó. Eu joguei aqui pra eles comerem. Quem disse que vem? Chamei, chamei e nada. Olha o monte aí que deu. Olha aí, moçada, cercona. Ficou bom ou não? Tá aí nossa cerca aí. Tá no jeito. É isso aí, moçada. Tamo aí na peleia, na vida, na roça, né. Tem dias que é bom. Tem dias que é melhor ainda. E é isso aí, moçada. Bora, bora. Final da tarde aí. Mais um dia. Mais um dia que se passa, hein. É isso aí, moçada. Tamo aí no Paraná ainda. E daqui a uns dias vamos ver aí o que que acontece aí. Vai acompanhando o canal aí que vamos ter uma mudança aí, se Deus quiser. Falou, moçada. Até o próximo vídeo. Tchau.